Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, falo com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Mercão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala caralho do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal, o Mercão Gamer, galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês um novo método de como está pegando o reboque antiaéreo pra quem não tem, beleza? Este método aqui, dá pra pegar quem não tem, quem tá me ajudando aqui é o meu parceiro Mael e o VK Lucifer, o Vitor, fechou? Obrigado rapaziada pela ajuda, tamo junto, os caras são top rapaziada, muito obrigado pela ajuda mesmo. Vamos lá então, o que vamos precisar, o que vamos precisar ter pra conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter o nosso ônibus de festival, ok? Nosso complexo completamente cheio e nossa arena war completamente cheio com a roca e tudo lá dentro, beleza? Quem vai passar o reboque? O amigo vai passar o reboque rapaziada? Eu tô aqui no escritório, e o Mael, que vai passar o reboque, está lá na nossa arena war, ok? Eles estão lá na nossa arena, beleza? Vamos lá então rapaziada, o Mael vai ser um titânico pra mim, conseguir bugar, vai bugar eu e o VK, ok? Nós dois vamos bugar junto, no meu ônibus de festival, tranquilo? Vamos lá então, esperar o VK entrar aqui rapaziada? Vamos lá, é, deixar o ônibus aberto, deixar o buzão aberto é uma coisa boa. Deixa o ônibus aberto aqui rapaziada, beleza. Beleza, o VK entrou aqui ó, vamos ver cá. Ele entrou aqui galerinha, beleza, vamos lá então. Aqui rapaziada, é, essas partes aqui é normal rapaziada, é, 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 a parte pra bugar aqui é a mesma coisa do complexo, normalzinho. Bom, galera, você vai, vai entrar com o buzão aqui, no escritório executivo, na garagem que você tirou ele, ok? Vamos esperar, pressionar, cancela essa alerta aqui. Vamos lá rapaziada, vamos tentando entrar com o buzão aqui ó. Vamos entrar com a garagem que a gente tirou ele, no meu caso ele é executivo A1. Nessa tela aqui, aperta Start. E agora vamos esperar, dá a tela preta rapaziada, você e o amigo vamos apertar Start. Espera a tela preta. Na tela preta, vem aqui em GTA Online, jogadores. E vamos seguir o nosso amigo que está no serviço titânico, beleza? No meu caso, o Mael já está no serviço titânico já, ok? Vem aqui ó, juntar-se ao jogo. Aqui ó, pode confirmar, não precisa o amigo sair. Ou você deixa o amigo sair, ou você confirma direto, ok? Chegou aquilo logo rapaziada. Vamos esperar da opção de sair, para a gente estar saindo do lobby, beleza? Vamos aqui ó, esperar da opção de sair. Vamos lá, tranquilo. Precisa para sair, vamos sair normal rapaziada. Sai normal na missão. Na ação, vamos ver se estamos bugados. Conseguimos pegar arma, tranquilo rapaziada. Abriu o mapa. Não estamos conseguindo marcar o mapa. Estamos 100% bugados rapaziada, ok? Agora galerinha, vamos estar indo direto para o nosso complexo, ok? Direto para o complexo, beleza? Chegando no complexo, volto com vocês então. Bora lá rapaziada, partiu o complexo aqui ó. O meu complexo, esse complexo aqui é o do Lago Zancudo rapaziada. O meu complexo, esse aqui é o do Zancudo, ok? Vamos lá então, chegando no complexo, volto com vocês. Partiu rapaziada, partiu o complexo. Bora que bora galerinha, vamos lá. Galera, como vocês podem ver também, eu preciso te falar ó. Eu não tenho o reboque antiaéreo, ok? Eu não tenho o reboque antiaéreo nessa conta. Então turma, chegando aqui no complexo, vamos estar pegando um carro de NPC para o amigo estar conseguindo virar a gente de roda para cima, ok? Pega o que é carro de NPC aqui ó. Pega esse carro mesmo, carro mais baixo, carro mais fácil. E vamos falar para o amigo, o amigo vai chamar a Fotowead ou o Wissi para ele estar capotando a gente. Complexo completamente cheio, complexo lotado. Pôs o carro de NPC em cima da bandeira amarela aqui. Cancela a monitoração. Vamos para essa tela aqui. Nessa tela aqui rapaziada, o amigo vai capotar a gente. Quando ele capotar, vamos confirmar o alerta. Vamos zerar o CPF do personagem. Zerou o personagem rapaziada, ok? Vamos nascer aqui novamente ó. E agora rapaziada, pronto. Aqui no completo tudo certo já. Aqui já está pronto. Minha etapa já está 100% pronta. Agora rapaziada, vamos estar indo direto para a nossa Arena War, ok? Lembrando rapaziada, a Arena War é completamente lotada e com o veículo que é tudo lá dentro, ok? Chegando aqui na Arena rapaziada, vamos estar indo aqui ó, tranquilo. O amigo já deixou o Rebocateiro ali ó. Deixou o Rebocateiro aqui na Arena já. Tranquilo? Tranquilidade? Tranquilo? Olha aí, vamos lá então. O que o amigo está fazendo? O amigo já deixou o Rebocateiro dele ali já? Vamos zerar o VK está ali em cima rapaziada. Os dois conseguem pegar ao mesmo tempo. Dá para os dois pegar ao mesmo tempo, ok? Olha aí, o VK teve algum problema, não estava conseguindo pegar, então a gente tem que dar um corte que estava dando uns probleminha ali. Mas beleza. Rapaziada, o amigo que vai passar o Rebocateiro, vai pegar um caminhão desse aqui. Esse caminhão aqui é o melhor que tem né rapaziada? Esse caminhão aqui é um dos melhores que tem para conseguir empurrar o anti-aéreo ali na hora. O amigo já trouxe o anti-aéreo aqui já galerinha? Ele vai posicionar o anti-aéreo ali em cima da bolinha azul da Arena. Em qualquer garagem ali, em qualquer portão ali, tá bom, dá certo rapaziada. Qualquer um dá certo. Ele vai posicionar esse Rebocateiro na Noir rapaziada para a gente estar conseguindo pegar, ok? Posicionou rapaziada. Agora vamos estar, ele posicionou ainda ainda. Ele posicionou. Vamos abrir o nosso menu de interação. Vamos entrar no Rebocateiro do amigo. Com o menu de interação aberta. Não fecha o menu de interação rapaziada. Se você fechar, vai entrar na Noir, vai esburrar tudo. Aperta para entrar aqui no Rebocateiro. Você subiu no Rebocateiro? Cancela a minha interação. Não deu alerta? Ok. Pede para o seu amigo, dá uma empurradinha aqui no Antiaéreo. E por rapaziada, confirma a mensagem aqui. Qualquer garagem, rapaziada. Qualquer garagem. Vai, você vai entrar aqui. Rapaziada, aqui ó. Ali, olha aí rapaziada. Você tem que substituir em cima de um carro gratuito. Não é LED. Ou desses punks, 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 bufalo. Substituiu. Beleza. Pronto rapaziada. O C... Aqui galera, seu T-A-L já está na vaga original. Olha aí. Aqui é um adento. Aqui é um ressalto para vocês. Quando você substituir, não vai aparecer o Rebocateiro aqui. O que vai aparecer? Vai aparecer o carro de NPC que você bugou lá no complexo. Lembra que eu buguei com esse carro no complexo? Então vai aparecer este carro aqui. Mas relaxa, fica tranquilo, tranquilinho. Vamos, sei lá, a forma está solicitando o nosso Rebocateiro. Que a gente acabou de pegar do amigo. Beleza? Joga aqui fora. para a minha interação veículos solicitar o Rebocate Aéreo. Lembra que eu não tinha o Rebocateiro rapaziada? Eu mostrei para vocês lá. Lembra que eu não tinha? Olha lá rapaziada. Solicitei pelo menu de interação agora. Olha o que vai aparecer aqui rapaziada. O nosso Rebocateiro Moritz que acabamos de pegar do amigo. Muito fácil de fazer rapaziada. Aproveite. Muito rápido. Tranquilinho de fazer. E agora vamos estar devolvendo este Rebocateiro aqui. Vamos estar devolvendo ele. Rebocateiro muito lindo mesmo. Topzera. Devolveu? Agora turma. Vamos estar indo para o criador ou trocando de sessão. Para mostrar para vocês que o Rebocateiro já é nosso. Beleza? Vamos aqui. Vamos para o criador. No meu caso, você pode trocar de sessão. Normal, direto. Então no criador. Vamos apertar Start. GTA Online. Jogar GTA Online. Sessão de amigos. Sessão de convite. Sessão que você quiser. Rapaziada. Pode para a sessão que você quiser. Chegando aqui na sessão. Rapaziada. Vamos esperar carregar o apartamento aqui. Aqui dentro. Vamos sair lá fora para a gente estar conseguindo solicitar o nosso Rebocateiro para ver se deu certo. Ok? Vamos lá então. Chegando aqui fora. Vamos lá tranquilo. Vamos para a rua. Olha ali. Lembrando. Vou falar para vocês uma coisa que eu não preciso de falar. Eu não sei se alguém já acabou esse método. Eu não vi nenhum canal esse método. Por isso que eu não vou colocar exclusivo. Mas eu... Porque eu não sei se alguém já acabou esse método já. Ok? Vou colocar só novo porque eu não sei se alguém gravou já. Mas o método eu não vi nenhum canal ainda. Vem aqui em veículos. Olha. Minutração veículos hoje está em reboque antiaéreo. Olha lá rapaziada. Olha o que apareceu. O nosso reboque antiaéreo. Não está aparecendo no minimap rapaziada. Porque estamos bugados ainda lá no complexo. Quando você fechar o jogo e abrir novamente ele vai aparecer no minimap para vocês. Ok? Rapaziada. O vídeo foi esse então. Se você curtiu o vídeo arrepenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Método topzeiro para vocês. Rapaziada. Muito fácil de fazer. Rápido. Para quem não tem antiaéreo. Se você já tiver não consegue fazer esse método. Ok? Já tem outro método no canal que eu já vejo. Para quem tem reboque antiaéreo. É muito mais... É outro tipo de coisa que faz. Ok? Beleza rapaziada? Então até o próximo vídeo. Rapaziada. Rápido. Obrigado.